Olá estudantes do sexto ano, neste vídeo vamos falar sobre características gerais da Terra, movimentos e ambientes do nosso planeta, o quanto essas características são importantes para o equilíbrio natural do planeta. E nesse sentido pensamos então, vocês lembram como acontece o movimento de rotação e translação, os movimentos que a Terra realiza e quais são as consequências desses movimentos a partir dessa movimentação natural do planeta, o que gera de consequências para a sociedade e para as atividades da sociedade. E aí nós pensamos então nos dois movimentos que a Terra realiza, o movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação é a Terra girar em torno do seu próprio eixo, como a própria imagem está mostrando para nós aqui, a animação está mostrando para nós. Então a Terra girando em torno de si mesma, que tem uma duração aproximada de 24 horas. E quais são as consequências da rotação? A sucessão dos dias e noites e a distribuição das horas no mundo, que nós chamamos de fusos horários. Então como foram organizados os horários no mundo, baseado no movimento de rotação. E a sucessão de dias e noites, porque a Terra está girando constantemente, em determinado momento uma face dela vai ficar voltada para o Sol e em outro momento essa face vai se esconder, porque ela está girando, né? E a outra face que estava escondida vai ser direcionada para o Sol e receber toda a iluminação ali do Sol. Então é importantíssimo pensar nessa ideia ali do movimento de rotação. E o movimento de translação é a Terra gira em torno do Sol. Então nós temos aqui uma representação para mostrar isso para nós. A Terra girando em torno do Sol. Esse caminho que ela percorre em torno do Sol, a gente chama de órbita. E o movimento, esse deslocamento, é a translação, que tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Esse é o tempo aproximado ali do movimento de translação. E a partir desse tempo nós estabelecemos no nosso calendário um ano, né? A Terra completa, uma volta. Então nós contamos um ano e assim sucessivamente. E nós vamos ter consequências do movimento de translação, que é o estabelecimento das estações do ano. Então a Terra tem um eixo um pouco inclinado em relação ao Sol e ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Toda essa movimentação vai possibilitar diferenças de aquecimento do Sol em relação à superfície terrestre. Então a Terra não é aquecida igualzinho todas as partes. Essa diferença de aquecimento vai possibilitar diferentes épocas do ano com maior ou menor temperatura, com maior ou menor quantidade de chuvas, por exemplo, e nós definimos elas como estações do ano, certo? E aí, o que marca o início de cada estação? Em que momento ali do movimento de translação a Terra está? Então nós temos os solstícios que marcam o início do verão e o início do inverno, que é a maior iluminação aqui desta parte pelo Sol, eu chamo de solstício de verão. A maior aqui, a menor no caso, eu chamo de inverno, né? Então solstício de verão, solstício de inverno. E equinócio de primavera e equinócio de outono é quando nós vamos ter uma iluminação igual, tanto na porção norte quanto na porção sul do planeta. E essa forma como o Sol aquece a Terra, nós estabelecemos uma divisão natural ali, áreas mais aquecidas e áreas menos aquecidas. Aí a gente tem as chamadas zonas térmicas. Então eu tenho as zonas polares, que são as menos aquecidas pelo Sol, as zonas temperadas, que são intermediárias, e a zona mais aquecida pelo Sol, que é a zona tropical ou intertropical. A partir dessa movimentação, desses movimentos da Terra, dessa maneira como o Sol aquece o nosso planeta, nós temos diferentes ambientes que se formam e que se interrelacionam. Então nós temos ali atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Esses ambientes aqui dependem de toda essa dinâmica do planeta para existir. É preciso que a água seja aquecida para que ela evapore, forme nuvens e chova. Então essa inter-relação que existe, né? E aí eu pensando que se eu tenho a litosfera, que é aquilo que me dá sustentação, a atmosfera, que é o ar que respiramos, e a hidrosfera, que é a água que é essencial para a vida, eu tenho a vida no planeta, que é a biosfera. Então a soma de tudo isso vai resultar ali na biosfera, no que chamamos de biosfera. Nesse vídeo nós falamos sobre características gerais da Terra, movimentos que a Terra realiza e ambientes do nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.